A ideia é simples, o paciente entra em uma espécie de cápsula que faz medições a partir da temperatura corporal, identificando possíveis problemas de maneira rápida e prática. Parece coisa de ficção científica, mas é um dos projetos desenvolvidos aqui na UFPR. Os pesquisadores vinculados ao Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da UFPR realizaram um estudo com caráter interdisciplinar, agregando conhecimento das áreas de engenharia e medicina. O equipamento funciona com um sistema de termometria. Através disso, podem ser feitas triagens de pacientes para identificação precoce de doenças como câncer de mama. O equipamento funciona como uma espécie de cabine com temperatura controlada e que cria condições adequadas para coletar informações dos pacientes e assim ter um primeiro diagnóstico de enfermidades. O que nós pensamos para essa tecnologia foi o desenvolvimento de uma cápsula, um local onde o paciente vai entrar e de uma forma automatizada, uma câmera vai coletar essas imagens e vai ser analisado por inteligência artificial, usando um algoritmo desenvolvido pelo grupo para dar com uma precisão científica e com critérios o diagnóstico ou a indicação de que está realmente acontecendo alguma alteração no corpo humano. A termografia é uma tecnologia que usa imagem infravermelho e é muito usada na indústria e na parte militar, mas há alguns anos ela passou a ser usada também na medicina e na veterinária. Foi a partir dessas aplicações que veio a ideia do equipamento. Então, o que o nosso grupo, que já trabalha com isso há algum tempo, imaginou? Criar um procedimento, um equipamento, em que você automatize a realização desses exames. Márcio Leal, médico e um dos colaboradores da pesquisa, comenta que é comum do comportamento de várias doenças emitir calor. Isso acontece por conta da circulação ou não do sangue em alguma região do corpo. São justamente essas pistas deixadas pelo calor em nosso corpo que servem de base para chegar a um diagnóstico preciso. A gente consegue, por padrões de emissão térmica maior ou menor, diagnosticar e conduzir o médico para um caminho mais correto do diagnóstico. A vantagem desse equipamento em relação aos que já existem são inúmeras. Como o médico já avalia a temperatura do paciente apenas pela axila, uma avaliação do corpo inteiro pode ser ainda mais eficaz. Além do câncer de mama, o equipamento também ajuda a detectar sinais de diabetes e doenças cardiovasculares e, em alguns casos, até adianta o diagnóstico. Isso não significa que a gente vai substituir a mamografia, e sim que a gente tenha hoje uma sensibilidade maior de achar essas alterações que antes não eram possíveis, que teriam que esperar mais 3, 5 anos para que fosse diagnosticado. Por enquanto, a ideia do equipamento ainda não saiu do papel. A patente já está depositada e os criadores estão em busca de investidores para desenvolver o primeiro protótipo. E para isso, não é preciso tanto dinheiro assim. O custo do desenvolvimento de um protótipo está na casa de 250 mil reais. Não é um valor alto. Nós imaginamos que o desenvolvimento de um produto na venda, esse valor baixe pela metade. E é um equipamento que consegue atender um grande número de pessoas. Ou seja, o custo por exame vai ficar abaixo de um real. Então, é algo muito acessível, de interesse público, de você conseguir levar a saúde para um maior número de pessoas. A pesquisa já teve desdobramentos no meio científico. Através dela, foi desenvolvido um estudo de doutorado no Hospital de Clínicas, que fez o acompanhamento de mulheres com e sem alteração da mama. Esse acompanhamento teve 98% de precisão. Recentemente, a gente está divulgando essa chamada da Agência de Inovação para captar recursos. A gente percebeu uma grande repercussão na mídia. Vários jornais estão replicando essa notícia. A gente foi procurado por vários canais de comunicação para falar a respeito desse estudo. Isso mostra o quê? Que é um assunto de interesse da sociedade. Porque a gente trata do acompanhamento da saúde, para diagnóstico, para acompanhamento de doenças. Que é um assunto de interesse da saúde,